Programa é show, conclui a Bano Lima, oferecimento Savenhago, economize com super ofertas e complete a coleção de panelas incríveis, é a Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Que coisa linda começar esse programa ouvindo essa canção, o BG dessa canção, o instrumental dessa canção que toca os nossos corações, que há muito e muito tempo você se inspira, você se alegra de poder ouvir realmente as canções que Lourenço e Lorival levam para o Brasil e para o mundo. E com muito carinho depois de um bom tempo recebendo novamente essa banda maravilhosa, ao lado dos teclados dessa nossa querida e amada Dona Gauchinha, recebendo Lourenço e Lorival na bateria o Marcelinho, no baixo o delay, no violão o Humberto, no violão 2 o Osvaldo. E está aqui para reverenciar que nós temos que enaltecer, respeitar e aplaudir sempre a história da música sertaneja contada da maneira mais simples, mas da maneira muito verdadeira, muito importante, que atravessa gerações, que toca os nossos corações e eu falo, falo e não me canso, a gente realmente tem que enaltecer e valorizar, porque é nada mais, nada menos que nesse programa, você que pede, você que liga, você que manda mensagem pela internet, eles estão de volta e não tem conversa, eu escuto e nunca passo mal, para ouvir moda boa, tem que ser eles, as lendas, Lourenço e Lorival. Obrigado, 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 uma salva de palmas aí, um abraço do Lorival, um abraço do Lourenço, rapaz, eu estava mais com saudade de vocês do que vocês de mim, viu, nós estamos viajando bastante também, eu estou vendo, bom dia para vocês, bom dia para você que está em casa, obrigado por vocês terem vindo, bom dia, nós agradecemos, que Deus te abençoe, que abençoe os seus fãs, os técnicos, né, a produção do seu programa, é nota mil, programa nota mil. Mas você sabe que a gente é feito de histórias, e aqui o que pavimenta esse programa é a música, e a história da música, e não é qualquer música, tocou qualquer música aqui, a gente respeita a música como um todo, mas esse programa tem uma essência da gente poder realmente deixar o legado e resgatar, e manter esse caminho que foi muito bem construído ao longo da história de vocês, e de todos os artistas que há muito tempo, né, uns já se foram, mas a música é eterna, né, a gente pega as músicas de quando vocês começaram, eu quero começar o programa mostrando, eu quero mostrar isso aqui, ó, começar o programa mostrando isso aqui. Isso aqui poucas pessoas têm oportunidade de ver, e principalmente de pegar, com todo respeito. Esse foi o primeiro registro fotografado, né, registrado no retrato da dupla juntos, quando começaram Lourenço e Lourival. Aqui vocês tinham quantos anos? Eu estava com sete anos, o Lourenço estava com nove. Sete anos, eu estava com nove. Nove anos. Sete e nove. Aí era Maurinho e Toninho. Como é que era o nome no começo? Era Maurinho e Toninho. Maurinho e Toninho. É, depois nós fomos para Lourenço. Não, depois chegamos em São Paulo, já tinha Toninho, não podia ter dois com o mesmo nome, e a gente se mudava. Mas aí, tem uma história essa fotografia aí, porque o Lourival aí, nessa época, quem fazia primeira era o Lourival. Olha só. E ele fazia segunda para mim. E ele fazia segunda. O Lourival, a voz do Lourival, parecia um lapita do juiz. Pega aqui, pegou bem aqui o close, deu para registrar, registra esse momento, que é importante para o nosso programa, para a história do programa, para as futuras gerações e para os fãs que estão aí em casa, que sempre pedem, estão tendo oportunidade. Eles, na verdade, nos brindam, eles que nos trazem um presente, poder estarem aqui conosco e mostrando esse registro, que é um registro histórico, histórico. É engraçado que aí ele fazia a primeira e eu fazia a segunda. Mas depois, na troca de pena, na muda de pena, ele engrossou a voz. Eu vou, depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou falar com a sua produção, se for possível, para fazer uma réplica dessa foto, depois eu queria que vocês autografassem dela para eu pôr lá na minha casa. Beleza, muito prazer, eu tenho o prazer de você falar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma foto antes e depois, para ver que vocês não mudaram nada. Não. Não mudaram nada, não, fala a verdade aí, olha aqui. Não mudou, você está rindo do quê? Não mudou nada não. O beijo é o mesmo, é o mesmo que mamamos. Não, e tem outro, vocês têm cabelo cheio até hoje, os cabelão aí, olha. Lenci no pescoço. Lenci no pescoço. É que é tempo usar, por favor. Sempre arrumadinha aí, olha. Ah, é. Que coisa linda, Deus abençoe isso aqui. Obrigado, obrigado. Sempre. Lourenço e Lourival, filhos de lavradores, de produtores, né, de rural, que trabalham na terra. Lá no sul a gente chama de colonos, colonizadores. Trabalhavam na lavoura desde cedo na roça, porém sempre sonhando com a vida artística. Mas era um sonho, era um sonho muito pé no chão, né, naquela época, né. Era a vontade de cantar o amor pela música, a vontade de ser alguém na música. Olha, tudo ajudou. Tudo. Vontade de cantar. É. E não tinha vontade de trabalhar também, né. Ah, tá certo. Lourenço, tá certo. Cantar já é um trabalho. Na roça, não. Não. Na roça, não. O pai trazia duas caras lá, aquelas enxadas, duas caras. Não, não se dá. E nós não íamos com aquelas caras de jeito nenhum. Aí nós dava logo jeito de desamolar essa enxada logo. O show é um trabalho que você tá fazendo. Como é que você não tá trabalhando? Mas não soa. Mas a gente fala, sabe o que ele tá querendo dizer? Eu entendi, Lourenço, que ele tá querendo dizer o seguinte, Lourival. Ele tá querendo dizer que aquele que faz o que ama nunca trabalha. É isso que ele quis dizer, entendeu? Convivo com ele, cantando há 60 anos e não entendi. Nas horas vagas, a imaginação transformava a enxada em viola. É bem melhor mesmo, hein. Verdade. E apresentar em rádio aqui em Ribeirão Preto, desde 1949, Lourenço com 13 anos e Lourenço com 11. Na época, Maurinho e Toninho. Eu não sei direito ainda não. Aí vocês foram tentar a vida em São Paulo, com muita luta lá na rádio de São Paulo. Que rádio era? Rádio Nacional de São Paulo. Rádio Nacional. No programa do Inhozé, de manhã cedo. Vai, boa. Pouco tempo atrás, foram para a Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Rádio Nacional. E ali, onde tudo aconteceu. Mas vamos pra cima. Vamos cantar. Menino da aldeia, primeiro. Lourenço e Lorival nesse especial. Pra você que não é show, bom dia. Sinta-se em casa e aprecie a verdadeira música caipira. Já conhece pitanga aí, moçada. Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras. O dia inteiro abanando a peneira, na colheta do café. Te encontro agora, completamente diferente. Tão bonita e atraente. Um encanto de mulher. Queria tanto ser o seu primeiro namorado. Seu marido apaixonado, cheio de amor e velho. Menina da aldeia, quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola Menina da aldeia, lembra-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarrar Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia Num corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e velho Menina da aldeia Lembra-me ainda como se fosse agora Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Menina da aldeia Lembra-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Beleza Obrigado 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 Mais uma vez agradecendo o Savenhago A Rede Forte do interior Obrigado mais uma vez pelo carinho e pelo respeito Meu amigo Chalim Seu Toninho Murilo A toda a família Savenhago Acreditando sempre na música sertaneja No nosso programa E expandindo pra grandes lojas E tomando conta E levando a graça O trabalho O comprometimento Com grandes lojas No interior do estado de São Paulo Dominando o estado de São Paulo Parabéns É a marca Savenhago É a família Savenhago Da família Savenhago Pra sua família Lojas lindas Totalmente remodeladas Excelência Qualidade nos produtos Excelência no atendimento E um preço Que faz parte da família brasileira Obrigado Pra poder contribuir com o crescimento E com a alimentação de alto nível E os produtos Que o Savenhago Sempre oferece aos seus clientes Eu sou Savenhago Eu sou cliente Savenhago Adquira o seu cartão Savenhago Porque o Savenhago É a Rede Forte do interior O que vocês vão fazer agora pra nós? Velha porteira Velha porteira Vou agradecer também Nosso estético Bora dar a ganchinha Puxa Ao passar pela velha porteira Senti minha terra Mais perto de mim De emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso Eu confesso Que era meu sonho Rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa Cruel me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Dali se mudaram E a velha colônia Deserta Ficou Os amigos Que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como outrora deixei Seus morões Pelo tempo Ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço As suas batidas Seu triste Rangido Lembrança Lembrança Porteira Na realidade Você é saudade Do tempo Da infância Que não volta mais Obrigado 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 Nos show está arrastando Muita gente Louvado Seja Deus Graças a Deus Amém 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 Que no tempo Não tinha Mas sabe o que é isso É benção Deus abençoe E dá As pessoas O que ela merece Vocês não tem sucesso Vocês são sucesso E porque vocês merecem Ponto Não tem conversa O que nós vamos agora Lourenço Lulival Vamos lá Vamos cantar mais uma música Menino Caçador Menino Caçador Chega a história Molecão Quando eu escuto uma corrida Serra abaixo Descambando Ah, lembro do goianinho Quando eu tinha 15 anos O seu pai virou e disse Tome lá Minha dois cano Acompanho os caçadores Que já não tô enxergando Pegando uma cartucheira Colocou em sua cintura E falou pros companheiros Não reparem na estatura Tenho fé que esse menino Vai fazer boa figura Se ele puxou o pai A chumbada é segura Naquelas matas sombrias Onde que as pintadas beram Soltaram os americanos Bem no pé de uma serra A onça dava meado Que tremia toda a terra Goianinho de coragem Ficou sozinho na espera Quando a corrida apontou Dois tiros, abalou o sertão Goianinho foi ligeiro E acertou no coração A onça pela fumaça Vem ver sua direção E numa luta de morte Rolaram os dois no grotão O meu corpo aterripia Quando lembro essa passagem Goianinho estava morto Bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava A onça o terror Destas paragens Os cachorros em silêncio Nada errada em homenagem Naquele mundão de serra Nunca mais ninguém caçou Somente canta cigarra Nessas tardes de calor Uma buzina de longe Enche o coração de dor Pelo toque o povo fala Que é um menino caçador Obrigado Obrigado Estão gostando? Segura aí que o intervalo é rapidinho A gente volta já com Lourenço e Lorival nesse especial Savi Mania Todo mundo tá colando Tem oferta de montão Aproveite o preço baixo E complete a coleção É o Savi Mania Savenhago Quanto mais selos Mais descontos Pra ter todas as panelas Vem economizar Com ofertas na loja toda Savi Mania Savenhago Vem colecionar panelas incríveis Essa vai ser sua nova casa Bem-vindo a Matriz dos Artistas Matriz dos Artistas Aqui você vai ter toda uma estrutura Que vai atender cantores Fala músicos Duplas, bandas Aqui você faz o seu gerenciamento artístico Planeja Produz seus vídeos Músicas Ensaios Estúdio completo Faz sua divulgação Edita Finaliza Seus DVDs Clipes Shows Tudo em um só lugar Na Matriz dos Artistas São mais de mil projetos finalizados Faz toda a diferença pra mim Aqui a casa é sua Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Um espaço diferenciado Com um mix completo E mais de sessenta marcas de pneus Estamos falando do Empório dos Pneus Empresa especializada na comercialização de pneus Para carros de passeio Utilitários Caminhões e tratores Com montagem, alinhamento e balanceamento O melhor orçamento de Ribeirão E sem enganação A Empório dos Pneus Não comercializa peças Apenas pneus Com a garantia e a segurança Que o cliente merece Agora em dois endereços Avenida Francisco Junqueira 1795 E na rua Pedro Giroto 1115 Na Zona Sul No bairro Nova Aliança Afro T Traz o campo até você e sua família Sucos 100% natural Feitos com frutas selecionadas Sem conservantes Não é pasteurizado Mantendo todos os nutrientes E principalmente Preservando o sabor da fruta Nossa linha Conta com sucos De laranja e tangerina Sem adição de açúcar E temos também Sucos de uva Caju Maracujá Goiaba E limão Venda Atacada e varejo Com condições especiais Para revendedores Ou chame nosso delivery Afro T Vida saudável pra você Save Mania Todo mundo tá colando Tem oferta de montão Aproveite o preço baixo E complete a coleção É o Save Mania Save em Ago Quanto mais selos Mais descontos Pra ter todas as panelas Vem economizar Com ofertas Na loja toda Save Mania Save em Ago Vem colecionar Panelas incríveis É meu Deus do céu Como eu chamei Como eu chamei Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei E vai implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Ei de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chegar minha vez Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Obrigado 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 Agradecer nossos músicos Né, Lourenço Isso Tem que respeitar Tem que respeitar Vamos agradecer O Delay No Contrabaixo Osvaldo Osvaldo Osvaldo, tá aí? Osvaldo Osvaldo Osvaldão Firme Humberto no violão Humberto no violão A gauchinha No teclado E no acordeão Também, né, gauchinha E a gauchinha No teclado Nossos técnicos Até os técnicos De vocês E tem dois técnicos Que acompanham a nós Nós também É o Gustavo E o... Caetano 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 não Meu irmão É o Lucas O Lucas e o Gustavo Ele é o Lucas Eu chamo ele Caetano Porque ele parece o Caetano Ele vai ficar bravo Ele é o Lucas Ele é o Lucas É o Lucas Aquele ali é o Lucas Ele que é o Lucas É o Lucas Charado meu filho Ele que me deu uma de pirona Pra dor de cabeça agora Ah é? Ah é? Eu vou, Lucas Vamos falar a verdade É um orgulho Trabalhar com esses dois, né? Ah é São dois irmãos É uma escola É um mestrado É um pós-doc Não é nem doutorado É pós-doc Aprende mais Você falou ele Dois de cabeça É com ele mesmo É, né? Ah, ele tem tudo Maravilha E os sucessos Atravessaram gerações Né? Entre eles Sem Desistir Amor Canga do Tempo Que vocês vão fazer agora Canga do Tempo A Caneta e a Enxada Menina da Aldeia Já cantaram também Armadilha do Destino Velha Porteira A Cruz que Carrego Meu Reino e Cantar Do Telefone Anel de Noivado Como Eu Chorei Que Acabou de Fazer também É E a que todo mundo também ama Que é sucesso no Brasil No mundo Franguinho na Panela Ah, pra ver E tem muita coisa ainda A Canga do Tempo Canga do Tempo Vamos lá Chega o rei Com a Canga de Madeira Os bois carregam A Canga do Velho Carro e Seu Pai Vem Com a Canga do meu destino Eu carrego a vida E a vida carrega as dores Que o mundo tem As dores vêm As dores vêm de meus sonhos despedaçados Estrada esburacada quem me pegou Por onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a Canga do tempo me calejou Todos temos nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para O lama sal sem saída no coração Canga de madeira forte foi desgastando Pelas estradas batidas destes sertões A Canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobra de amor esticaram penos barrancos Recorações se perderam nos areiões Ficou o pó da saudade no cabeçalho E o choro das minhas mágoas E o choro das minhas mágoas nos seus cocões Todos temos nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para O lama sal sem saída do coração Obrigado Obrigado a Combitrans Responsável pelo escoamento de grande parte dos produtos Da Zona Franca de Manaus Também oferecendo a logística reversa Trazendo cargas de várias regiões do Brasil Com destino à região norte Desde matérias-primas de consumo Produtos do agronegócio A logística é completa Desde a coleta, transporte rodoviário e fluvial Armazenagem e entrega Pensou em Amazônia Pensou em Combitrans Integrando o Brasil com sustentabilidade Se ainda existe amor Se ainda existe amor Claro que existe Chega a espor aí garoto Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Beleza Obrigado Eu tô até escrevendo aqui No meu Instagram Eu tô trabalhando pra vocês aqui Eu tô escrevendo aqui Que eu gravei vocês aqui agora E tô marcando aqui O Raul Seixas Que tem o perfil dele oficial No Instagram E contando essa passagem Que pouca gente sabe Que essa música é dele E que depois foi passada pra vocês Vocês fizeram a primeira gravação dela Foi Fizemos a primeira gravação Você lembra o ano? Hã? Vocês lembram o ano? Ah foi em 1980 80 80 80 79 79 79 Não comecinho 79 79 Comecinho da nossa dupla Foi antes de quando Esse programa Como eu chorei Esse programa Ele tem essa prioridade também De mostrar um pouco E contar Essas histórias Que pouca gente sabe Que isso é cultura Isso faz parte da história da música Com certeza Isso é muito importante Então a gente fica muito feliz De poder ter vocês dois aqui Que estão prontos aí Pra poder Cada vez mais mostrar pro Brasil O tanto de valor Que tem a nossa música Caipira Essa música É uma música Gravamos ela Então é uma música Bem mais nova Foi mais recente agora Certo Manhãs Ensolarada Manhãs Ensolarada Quando eu abri a janela Vi manhã Ensolarada Olhei na minha roseira Vi rosa desabrochada Vi um lindo pano e brilho Beijando rosa molhada Molhada pelo sereno Que caiu de madrugada Que caiu de madrugada Onde cantava rolinha Onde cantava rolinha Que ali estava posada Um lindo raio de sol A mata estava enfeitada Dando um lindo colorido Na paisagem encantada De repente vi surgir lá Na curva da estrada Uma cabocla bonita Minha ex-namorada Abandonou a cidade Onde vivia magoada Ela estava de regresso Pra sua velha morada Ela voltou novamente Para amar e ser amada Que felizes Revivemos As nossas horas passadas Naquela manhã Tão linda Brindava a sua chegada A nossa felicidade Estava reconquistada Beleza A gente vai para o intervalo comercial E volta já Segura aí Que tem mais Já já voltam eles Lourença e Lorival As vozes de cristal Obrigado Sabe mania Todo mundo está colando Tem oferta de montão Aproveite o preço baixo E complete a coleção É o Sabe mania Sabe em água Quanto mais selos Mais descontos Para ter todas as panelas Vem economizar Com ofertas Na loja toda Sabe mania Sabe em água Vem colecionar Panelas incríveis Essa vai ser Sua nova casa Bem vindo A matriz dos artistas Aqui você vai ter Toda uma estrutura Que vai atender Cantores Fala músicos Duplas Bandas Aqui você faz O seu gerenciamento Artístico Planeja Produz seus vídeos Músicas Ensaios Estúdio completo Faz sua divulgação Edita Finaliza Seus DVDs Clipes Shows Tudo em um só lugar Na matriz dos artistas São mais de mil projetos Finalizados Faz toda a diferença Para mim Aqui a casa é sua Agora em Ribeirão O sabor do campo Ficou ainda mais perto De você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade De pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Para aguçar os paladares Mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento Gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Um espaço diferenciado Com um mix completo E mais de sessenta Marcas de pneus Estamos falando Do Emporio dos Pneus Empresa especializada Na comercialização de pneus Para carros de passeio Utilitários Caminhões e tratores Com montagem Alinhamento e balanceamento O melhor orçamento De Ribeirão E sem enganação A Emporio dos Pneus Não comercializa peças Apenas pneus Com a garantia E a segurança Que o cliente merece Agora em dois endereços Avenida Francisco Junqueira Mil setecentos e noventa e cinco E na rua Pedro Giroto Mil cento e quinze Na zona sul No bairro Nova Aliança Você precisa conhecer O melhor pesca e pague De toda a região Pesqueiro do Bota A maior estrutura Em seis tanques Integrados Para pesca esportiva E pesca e pague Em um local Cercado de natureza E bem estar Para você e toda a sua família Porções Que só aqui Você vai encontrar Sashimi caipira Traíra desossada Entre vários outros pratos Que vão te encantar Shopping Antártica Trincando E drinks especiais Fazem parte Deste grande sucesso E aos sábados e domingos Costela e picanha na brasa Pesqueiro do Bota Não basta ser bom Tem que ser o melhor Savi Mania Todo mundo tá colando Tem oferta de montão Aproveite o preço baixo E complete a coleção É o Savi Mania Saviago Quanto mais selos Mais descontos Para ter todas as panelas Vem economizar Com ofertas Na loja toda Savi Mania Saviago Vem colecionar Panelas incríveis Vambora Vamos dar Sementinha Sementinha Prego rei Abrecada Lá na casa da fazenda Onde eu vivia Numa manhã De garoa E de céu nublado Achei no chão do terreiro Uma sementinha Pensei logo Em plantá-la No chão Olhado O tempo passou Depressa E a mocidade Chegou como chega A noite ao cair Da tarde Veio morar na fazenda Uma caboclinha Uma caboclinha Graciosa, bela e meida E na flor da idade Iniciou-se um romance Entre eu e ela Na sombra A cor chegante Deu uma paineira Dei a ela Uma rosa Com muita esperança E eu colhi De um galinho Daquela roseira Marcamos o casamento Para o fim do ano Para mim só existia ela E para ela sou eu Pouco mais de uma semana Para o nosso edilho A minha flor prometida Doente morreu Arranquei o pé de rosas Na primavera E plantei na sepultura De minha amada Todas tardes eu molhava Como o meu pranto A roseira foi no chão E acabou em nada A chuva foi embora E o sol ardente Matou a minha roseira Mas secou o meu pranto Só não matou a saudade Da calucrinha Pois eu vejo sua imagem Em todo canto Por isso é que eu vivo Longe da minha terra Seguindo a longa estrada Da minha vida Procuro viver sorrindo Mas no entanto Eu choro ao recordar Amada querida O destino como sempre É caprichoso É cheio de traições E de sonhos loucos Tal qual aquela roseira E a minha amada Eu prescinto que também Vou morrendo aos poucos Beleza Obrigado 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 A gente fica Tem hora que eu me distraio aqui Porque a gente começa a viajar E a gente faz muito show Apresenta além de narrar Rodem muitos shows Também E aí eu estou acostumado Eu chamo o show E começo a ver o show do artista Ali do palco Da coxia Fica ali na coxia E aí um artista vai emendando Uma música na outra Eu já estava esperando Vocês começarem a próxima Quase que eu não entro Quase que eu não entro Vamos Não vamos parar com essa vibe boa Não Mostrar essa energia Música Para a gente ganhar tempo Luz do caminho É uma música nova também Essa foi gravada Há 20 dias atrás Luz do caminho É uma música nova Já está na internet Chega a história E vai sair agora No LP No DVD No DVD Jesus é a luz do caminho É a essência da verdade Jesus é fé e esperança De toda a humanidade Tá escrito na escritura Não caminha só a luz Ninguém vai ao paz sem mim Só através de Jesus Sem Jesus ninguém é nada Não sou nada sem Jesus Senhor, Senhor Jesus Cristo É pesada a nossa cruz Jesus é a razão da vida Forjada no amor e fé A vida não tem sentido Sem Jesus de Nazaré A vida não tem sentido Sem Jesus de Nazaré Jesus é a luz do mundo É fonte de energia Toda a nossa semelhança Se espelha no Messias Sou menos que grão de areia Pela-te, o Criador Quero receber de Deus Suas centelhas de amor Sem Jesus é a luz do mundo Sem Jesus ninguém é nada Não sou nada sem Jesus Senhor, Senhor Jesus Cristo É pesada a nossa cruz Jesus é a razão da vida Forjada no amor e fé A vida não tem sentido Sem Jesus de Nazaré A vida não tem sentido Sem Jesus de Nazaré Obrigado Obrigado Essa é nova Linda homenagem Linda mensagem Quem somos nós sem Jesus, né? Agradecendo o meu parceiro Gaúcho Alô, Gaúcho Gaúcho Lanches Aí na Presidente Vargas 1447 O melhor lanche da cidade Mais de 17 anos de trabalho Qualidade O Gauchinho O trem é diferente Vai pra cima Pega descendo Que subindo é contramão Em pé sem cair Deitado sem dormir Põe no 12 aí Gauchinho Tamo junto, meu irmão Um abraço aí Que faz uma carne Um lanche de carne Coração De frango Obrigado aí, meu querido Gaúcho Qualidade Variedade É Realmente um sabor impressionante Feito com muito carinho Tem lanche do que você quiser lá, meu filho De picanha De colchão mole Lanche de hambúrguer Lanche de tudo Vai ter lanche Eu nunca vi tanta variável Tem lanche de coração de frango Lanche de pernil Valeu, Gaúcho Fica ali na Presidente Vargas 1447 Lanche é do Gaúcho E eu quero falar Não passe mal Leve pra sua cidade Leve as vozes de cristal Como você nunca viu A história da música caipira no Brasil E lembrando dela Pra não passar fome Agora Pra encerrar esse programa É Franguinho na Panela Franguinho na Panela Franguinho na Panela No recanto onde moro É uma linda passarela O carijotã Tá cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus de sentinela Tem dia que meu almoço É um pouco mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bão de arado e bão de cela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Gaminhada no terreiro E um papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito De botino ou de chinela Se na roça for me aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora Deixa cedo a cor rotela Eu bebo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com o povo Da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na igreja Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não me estimula nem linho É no algodão e na franela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer de longeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e pros filhinhos Um franguinho na panela Coisa boa Beleza Obrigado Obrigado, obrigado Bom demais Eu tô aqui Eu quero agradecer vocês Tô aqui ao vivo no meu Instagram Obrigado A galera tá ligada aí É Lourenço e Lorival Turma, Lourenço e Lorival O que você segura aqui pra mim Que eu quero fazer Entregar uma lembrança pra eles aqui Tá no ao vivo aí Vocês sabem que vocês são muito gentis comigo Sempre Estão de volta aqui no programa E eu quero Presentear vocês aqui Eu quero convidar a Vitória Vem cá Vitória Isso é uma lembrança Minha que eu tô deixando aqui pra vocês Vem cá Calma, vem cá Levanta aqui Vem cá Vitória Ah Vitória Já tirou foto com nós hoje Já tirou, vem cá Tirou foto Vem cá Vitória tá aqui Então, gentilmente Eu quero Deixar aqui um mimo aqui Pra vocês comerem aí Na estrada Uma cesta de De uns mimos aí De uns quitute Viu de coração aí Pra agradecer A presença de vocês Aqui nesse programa A Vitória Fez questão de entregar E muito obrigado Seu Lourenço e Lorival Deus abençoe Vem cá Vitória Você gosta do Lourenço e Lorival? Muito Fala de Lourenço e Lorival Então Eu Dei uma senhora De estar aqui, né Com eles Obrigado, vem E assim Eu faço parte da minha avó E da minha mãe É a minha história Ah, obrigada, vem Eu te agradeço Porque a gente quando Dá uma história assim Pra família É uma gratidão Isso não é nosso É de Deus Uma salva de palmas A Lourenço e Lorival Por favor Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, Vitor Deus abençoe, gente Obrigado a vocês Obrigado, Brasil Amém Obrigado, obrigado Direto TV Clube Band Ribeirão Preto Curtiu? É o especial Vocês gostaram e curtiram Eles As Vozes de Cristal Lourenço e Lorival Tchau Programa é show Com Cuiabano Lima Oferecimento Savenhago Economize com super ofertas E complete a coleção de panelas incríveis É a Combitrans Integrando o Brasil com sustentabilidade